Acho que são... demônios. Uau, como é que você fez isso? Eu não faço a menor ideia. Você viu como eu pulei? O que ela tá fazendo? Acho que... correndo atrás da casa. Ponto! Parabéns, minhas gatinhas. Vocês são as escolhidas. Segundo a lenda, foram os colares que transformaram vocês em gatinhas. Nem queremos ser gatinhas. Focar e ronronar. Rubi Kitty. Esmeralda Kitty. Zafira Kitty. Agora vocês três têm superpoderes felinos. Uau! Precisam controlar seus pensamentos. É o medo que faz de vocês, gatinhas. Como as escolhidas, vocês precisarão lutar contra demônios. Ainda há esperanças. Ha, 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 ha. Ninguém vai me impedir. Ha, ha, ha. Vamos nessa. Tão as Kit Katz. Eu acho que o jogo meio que acabou. Hora das Kit Katz. Tão as Kit Katz. Tão as Kit Katz. Fique Y甚.